A corrida pela regulamentação do mercado de cripto. Finalmente ganhou força nos Estados Unidos? Descubra agora. Tem muita novidade em cripto. Na verdade, desde 2022, a gente só vem trazendo novidade meio complicada, né? Meio ruim. Teve o inverno cripto, teve por causa do caso da Luna, por causa da falência da FTX, teve problema com influenciador lá nos Estados Unidos, inclusive a gente falou disso no último episódio. Teve mudança desfavorável no cenário macro. 2022 foi um ano difícil para o mercado cripto, ao ponto da capitalização do mercado ter caído ali de 3 tri dólares para 858 bi dólares em dezembro. Então, foi um ano difícil. E gerou meio que um debate que começou assim no início de 2023, foi nessa direção. E aí, qual vai ser o futuro do mercado de cripto? O que vai acontecer? E um dos poucos consensos que o setor está tendo no momento é que a resposta depende de como os países vão regular, de qual vai ser o ritmo e do que vai sair dessa discussão de regulação. E aí, os Estados Unidos, né? Que são um dos principais mercados para o setor, os movimentos deles sempre influenciam o debate. A situação está chamando bastante atenção por causa das disputas entre a SC, que é a CVM dos Estados Unidos, né? E as duas maiores corretoras de cripto que tem lá, a Coinbase e a Binance, que está gerando um debate que, dependendo do resultado, pode influenciar bastante o que vai acontecer com o mercado. No caso específico da Coinbase, a SC chegou a mandar uma notificação de que eles estariam tendo produtos ali que são valores imobiliários não registrados, que eles poderiam sofrer processos por causa disso. A Coinbase retaliou pesado, botou um processo na SC para eles divulgarem lá o resultado de uma petição. Ninguém entendeu. O próprio responsável pela parte jurídica da Coinbase falou que isso não é muito comum de se fazer, mas que a SC não estava divulgando quais eram as pretensões regulatórias deles e que isso era um problema. Virou uma briga, na verdade. A Coinbase chegou até a ameaçar sair dos Estados Unidos e ir para a Europa ou para as Bahamas, onde a situação regulatória seria mais favorável. Uma confusão. E a Binance também, por outros motivos, né? Enquanto a Coinbase está ali discutindo qual é o melhor caminho regulatório e tal, já a Binance está sofrendo com processos mais relacionados a acusações de lavagem de dinheiro. Isso tem gerado, né, burburinhos de que ai meu Deus, já teve colapso depois da FTX, o mercado vai colapsar de novo, a confiança no mercado está super prejudicada. E aí esses processos, na verdade, eles estão chamando atenção com relação ao futuro do mercado, porque não só eles podem gerar novos invernos no mercado, né, no curto prazo, mas também são duas discussões que estão reforçando bastante a importância de resolver a questão de regulação. Porque, na verdade, não só isso pode diminuir, o resultado pode levar a uma diminuição dessa instabilidade, mas se não resolver, pode gerar um caso de arbitragem regulatória, pode gerar uma confusão. Então existe ali uma expectativa muito grande sobre como que a situação dos Estados Unidos vai se resolver, principalmente a partir do caso da Coinbase, porque eles estão demandando clareza sobre regulação. Está uma grande confusão, obviamente os Estados Unidos já estavam mais atrasados nesse debate, mas sempre que eles começam, o mundo todo olha para eles, e agora tem ali um burburinho grande acontecendo. O burburinho, aliás, ele está indo para o Congresso americano, né, teve agora, super recentemente, teve uma audiência pública envolvendo o presidente da CVM americana, que basicamente defendeu para caramba a repressão do cenário cripto. Foi bem controverso, bem difícil de lidar, na verdade, foram mais de quatro horas de depoimento. Muita gente questionando esse presidente da SC, e inclusive a audiência era a supervisão da Comissão de Valores Imobiliários, a ideia é justamente você criar regras para você colocar o cenário cripto como dentro desse critério de valor imobiliário, então, consequentemente, sendo de competência da CVM americana. A lógica por trás disso é relativamente simples, né, eles estão dizendo que a maioria desses tokens de cripto, né, eles são valores imobiliários, então, basicamente, todo mundo que faz essa transação, né, que transaciona esses tokens de criptografia, eles deveriam estar registrados na SC, né, como outros emissores e quem comercializa valores imobiliários precisa fazer isso nas autoridades competentes, então, basicamente, eles estão indo atrás desses players de cenário cripto, né, porque eles acham que eles deveriam se enquadrar nas estruturas regulatórias que existem hoje em dia. O ponto não é a tecnologia subjacente, né, o ponto seria o fato dele se enquadrar nesse conceito de valor imobiliário. E aí o pessoal do cenário cripto briga com relação a isso porque dizem que, na verdade, eles estão desenvolvendo novos cenários, inovações de formatos de comercialização que não se adequam a esses formatos mais tradicionais. Complicado, né, sobretudo porque você coloca numa situação dentro de uma opção que é relativamente binária, né, ou você passa a se registrar na CVM americana ou você vai ser objeto de processo. E até agora parece que já aconteceram vários, né, mais de 100 reais foram, mais de 100 processos, né, foram estabelecidos para poder ir atrás dessas empresas que não estão se, enfim, solicitando registro na ESC e não estão saindo do mercado, né, então você está no meio termo complicado. E ao mesmo tempo, players bem tradicionais começam a ingressar no cenário cripto de uma forma mais consistente, né, você vê, por exemplo, a Visa começando a fazer, a viabilizar pagamentos em stablecoin, você começa a ver JP Morgan começando a fazer um processo de tokenização para poder viabilizar a negociação de uma série de produtos, você vai ver esse cenário também aqui no Brasil, né. E aí a gente vai acompanhar, então vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica, valeu gente!